A Câmara de Machado votou no dia 26 de setembro a adequação à Constituição Federal do número de parlamentares, elevando de 9 para 13 o número de cadeiras de vereadores. Essa notícia não agradou a população que está realizando um movimento pela moralização da política de Machado. Faixas de hot door foram colocados nas cidades pedindo apoio dos moradores. No meu entender, porque nada mais justifica aumentar o número de vereadores, no meu entender, eles querem aumentar a sua chance de retornar à Câmara, passando de 9 para 13. Porque isso é facultativo. A lei orgânica do município estabelece 9 vereadores. A emenda 26 fala que acima de 30 mil habitantes tem que ter de 9 a 13, mas é facultativo, não obriga as câmaras a mudarem. Então 9 está de bom tamanho para Machado. Tem pessoas que estão pedindo para diminuir para 7. E como que você programou todo esse movimento aqui com a população de Machado? Tudo surgiu na rede social. Quando eu comecei a receber as manifestações diversas, podemos dizer centenas de manifestações, eu falei, vou começar a organizar o negócio. E alguns empresários me ligando, oferecendo parte financeira. Aí colocamos faixas que foram bancadas por alguns empresários. Está sendo instalado hoje um hot door na entrada da cidade. Temos também um carro de som falando 4 horas ao dia, convocando inclusive a população, porque a votação da segunda, a segunda votação desse projeto de lei foi antecipada para o dia 30. O advogado Fabiano Leite, ex-vereador, que foi autor da lei orgânica da cidade, está também apoiando o movimento. Na oportunidade, ele comenta sobre o aumento do número dos vereadores na Câmara de Machado. Eu tenho uma posição já firmada desde 2005. Eu fui vereador na ocasião, por dois mandatos, e lá eu tive a oportunidade de ser o relator da reformulação da lei orgânica. E nessa reformulação da lei orgânica, nós apresentamos uma emenda, fixando o número de vereadores na cidade. Então, o artigo 14, inciso 1, que são nove vereadores até o município atingir 47.900 habitantes. E no inciso 2, nós colocamos 10 vereadores até o município atingir 95.000 habitantes. Essa emenda foi fixada na lei orgânica, foi aprovada por unanimidade e agora surgiu uma emenda 26, constitucional, que não obriga os vereadores a alterarem o que nós já havíamos feito. Ou seja, nós fizemos uma emenda, fixamos o número de vereadores, nove já é mais do que suficiente, que eu acho que a cidade não comporta mais do que nove vereadores por vários motivos. E aqui no centro da cidade, Machado, na Praça Antônio Carnes, foi realizado um abaixo-assinado, com a participação da população, que está assinando contra o aumento do número de vereadores aqui da cidade. Completamente contra, eu acho que não tem necessidade para isso. O pouco que tem, já não está fazendo, vai colocar mais ainda. Não tem como, né? Eu acho que ainda não justifica pelo número de habitantes da cidade, até pelo serviço empenhado pelos vereadores, a gente vê que não tem tanto fluxo assim, né? Não tem tanta necessidade, na minha opinião. Eu acho que esses nove já estão demais e eles, pouco faz, muita conversa, pouco trabalho, muita coisa que eles falam que vão fazer, vários projetos. E qual projeto que cada um fez e terminou o projeto? Porque se vem verba, tem coisas aí que já é para estar pronto, não está por quê. A próxima votação foi antecipada para o dia 30 de setembro, e a expectativa dos manifestantes é que a adequação não seja aprovada. E não votar, né? Não aumentar o número de vereador. Mas a gente sabe que muitas vezes nós não somos ouvidos. E é o que está acontecendo, a Câmara não quer nos ouvir, os vereadores não querem nos ouvir.